Olá, vamos trazer voar de imagens aéreas, túnel de Itauatinga, drone e filma, obras 114. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone e filma, obras, túnel, centro de Itauatinga, 114. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo da inscrição, já que não será mais inaugurado dia 21 de abril. Quais são as datas prováveis que será inaugurada? Comente abaixo da inscrição. Essa aqui, olha a única educação anual aí, olha Águas Claras, Pistão Sul, aqui é o túnel norte, foi pavimentado. Essa é uma semana passada e semana retrasada e fizeram esse muro de proteção de acesso à entrada do túnel norte. E hoje estão, olha lá, banquinha da Raizeiro, tem uma Kombi atrás dessa placa aí. Tem Big Box, Correios, Casa de Carne aí. Olha lá, subestação, Agua Parque mais ao fundo. Aí Vicente Pires. EPTG, seguindo esse caminho, você vai para o Guará, Plano Piloto, Cia, Águas Claras, Condomínio Península, Condomínio de 3 ou 4 quartos. Olha a antiga área da usina de concreto aqui do túnel, agora virou um canteiro de obra somente. Olha lá, Pistão Sul, olha o posto de gasolina melhor, onde tem o Burger King, que terá também outro Burger King lá no Uniu Euro. E vamos para mais um voo. Bom, seguindo esse trajeto do EPTG, nós vamos chegar no Guará, Parkway, à direita Águas Claras, à esquerda Vicente Pires. Temos também, depois do Águas Claras Parkway, depois Guará, depois Cia, depois Setor Gráfico, depois Plano Piloto. E essa é a estação, Estrada Park, em Águas Claras, do metrô. E olha lá, já está aí a passarela de metal pronto aí, ó. E essa aqui é o Condomínio Península, apartamento de 3 e 4 quartos. Olha a área de lazer aí, que bacana. E essas são as novidades. É esse acesso ao túnel norte, onde tem esse muro de proteção. E olha que tem uma diferença de altura aí, viu. Tem um lugar aí, que tem quase mais de um metro e meio de altura aí. Boa Levado, o túnel de Taguatinga, ganha 173 postes e 364 lâmpadas LEDs. A implantação da nova iluminação pública na parte superior da obra viária teve início nesta semana, visando mais segurança. Toda a parte superior do túnel de Taguatinga começou a receber nesta semana a nova iluminação pública. Estão sendo instalados 173 novos postes, 13 pontos em rede aérea, conhecido popularmente como braços, e 364 lâmpadas LED. O investimento é de 504 mil reais. A esquerda passou Único Educacional, olha a poste de gasolina Neném, não tinha tanto de salão. Olha aí, Itaú aí. Olha, posto Shell Gasolina aí, tem o McDonald's. A esquerda aqui, tem a Igreja Universal. Olha o detalhe aí. O pessoal da SEB, olha, instalando as fiações e os postes. Essa é a novidade. Que bacana, olha. A implantação dos pontos faz parte da primeira etapa de um contrato da Companhia de Energia de Brasília, SEB, com a Secretaria de Obras para a colocação de luminárias e postes nas vias do Boulevard do túnel de Taguatinga. O túnel de Taguatinga é um anseio antigo da população que mora e trabalha na região. E garantir uma iluminação de qualidade na área do equipamento viário e de seu contorno é assegurar mais segurança para condutores e transduentes, comentou o presidente da SEB. Aqui está a Praça do Relógio, esse é o acesso ao Estação Metrô Praça do Relógio, acesso principal. No outro lado da rua tem o acesso que vem do comércio. Aí, olha, essa aqui é a entrada principal. Essa aqui é o acesso do lado do comércio, do Boulevard, para a Estação Praça do Relógio. O administrador de Taguatinga afirma que a substituição das luminárias para LED deixará o centro da cidade mais iluminado. A iluminação do Boulevard será toda trocada. Além de dar mais segurança aos pedestres, também melhora para que aqueles que passam de carro não tenham dificuldades. Olha outro detalhe aí. Já fizeram o teto da escada, acesso da escada à sala técnica de emergência. Essa aqui é a entrada de energia de trifásica, deve para os transformadores do túnel e para essas iluminações. Aqui é o comercial Sul, Alameda Shopping, Brasil, Polielia e I. Comercial Norte, Praça do Relógio, Administração Itagatinga, Igreja Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. E olha a novidade aí. Estão construindo também a parte para abrigar essa outra escada aí, de incêndio e acesso à sala técnica. O túnel de Taguatinga vai beneficiar mais de 137 mil motoristas diariamente. Considerada a maior obra viária em construção no Brasil, o investimento é de R$ 275 milhões. E olha mais novidade, praticamente pavimentado. Ah, essa aqui é a saída. Quando você vem do Sandu Norte para o Sandu Sul, você entra antes do corpo de bombeiros e sai aqui do lado do discotil, onde é a saída da torre da Oi. Esse é o caminho que você vai para a Ceilândia, visto que você não pode virar à esquerda para a Ceilândia diretamente. Concluindo o que eu estava falando, que essa parte do boulevard de baixo também está praticamente pavimentado. Já provavelmente liberará também o boulevard em breve. E olha mais novidade aqui, estão concluindo pavimentação do túnel sul, que bacana. E também está aí um escavadeiro quebrando os concretos aí para fazer um muro de contenção, concluindo um muro de contenção de proteção do túnel norte ao metrô. Olha aí, Quilebara, Transflora, Outlet de Sapato, Restaurante de São Paulo, Loja de Açaí, Hamburgueria. Olha a Top Life ali, entrada do Parque do Cortado. Aqui era a Unde City. E olha aí, ó. Essas pilares são para muro de contenção, que vai proteger o túnel norte e túnel do metrô. Olha a esquerda aí, temos Lagoa de Retenção, Contenção, que foi reaterrado. Comente abaixo na descrição se você souber se será desativado. Olha o trem do metrô aí, que bacana. Ó, é coincidência desse horário quando passa o metrô por aí. Muito legal, por sinal. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como obra da Avenida Hélio Prates. Essa semana a novidade está no Hélio Prates, Taguatinga. E começaram a fazer drenagens. Em relação ao Hélio Prates, Ceilândia, não teve muita mudança. Via estrutural, concretando, está próximo lá do viaduto do Jockey. Estão fazendo entre 20 horas até 4 horas da manhã, para concretar de madrugada. Olha a Policlínica ali, Ossam do Sul. Viaduto Riacho Fundo 1, essa semana concretaram a parte do meio. N3 Riacho Fundo 2 já foi inaugurado completamente. Viaduto Recanto da Zema instalaram 8 postes de iluminação, mas ainda falta um bocado no canteiro central. E a parte que vai do viaduto do Recanto até Balão do Periquito, compactaram, devem ir para a pavimentação. Está vendo? O que eu estava comentando era esse bolevar aí, praticamente pavimentado já. Terceiro acesso de Águas Claras. Os dois gabiões já estão prontos. Eu desconfio que vai ter dois níveis lá de acesso, lá do bolevar. Desculpe, o bolevar não. Entre Rua das Canaúbas até a Galeria. Viaduto Epígson é liberado um dos viadutos. E agora estão concretando a parte do viaduto, o pavimento rígido próximo ao lado do parque da cidade. Deve liberar outro viaduto em breve também. SPM Setor Policial fazendo a drenagem com a manilha quadrada ao lado do Complexo Polícia Federal e ao lado da frente do Complexo Polícia Militar. Viaduto Noroeste fazendo as suas manilhas e também passarela do Água Mineral. Viaduto do Sobradinho é concretado completamente e concluído a parte do drenagem secundária. Agora tem partida a parte de pavimentação. DF 440 que é paralelo ao DF 001 para ajudar a desafogar o trânsito que vai do Colorado até Itapuã Parque e Itapuã em Paranoá. Só faltam 600 metros, na verdade uns 500 metros, entre a Escola Santa Helena e o trevo do acesso ao Sobradinho. Itapuã Parque construindo firme e forte. Viaduto do Itapuã em Paranoá está meio devagar por sinal, não está tendo muita novidade. DF 001 trecho 2527 de Jardim Botânico já está no condomínio de instância. E viaduto do Jardim Botânico nenhuma novidade. E outra novidade hoje, olha aí. Eles estão concluindo esse muro de proteção aí. E essa parte é o bônus, olha aí. A gente pegou o detalhe do pessoal da SEB aí, fazendo essa gravação de ligação dos viações. E também o dos postes, não deu infelizmente, mas estão colocando os postes também, está vendo aí? E estão fazendo o trabalho aí, olha. Que bacana, hein? Rapaz trabalhando aí, pessoal da SEB. Tem esse caminhão guincho aí com os postes, com o caminhonete aí da SEB. Olha o outro lado da rua também, com os fiações, tubulações do eletroducto. Olha, esses são os postes de LED que estão colocando. Se você olhar mais na frente, olha o detalhe aí. Vai até comercial aí, que bacana. E está vendo essas caixas de concreto aí do lado da pista? É onde está alimentações, onde está passando os fiações aí, olha. Caramba! Está com mais 92% pronto. Olha, esse aqui eu posso ir no McDonald's, olha. Onde tem McDonald's aí. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou do nosso vídeo. E ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. E olha, outro caminhão da SEB aí, olha. Com rolo de fiações também aí. Que bacana, hein? Olha aí, detalhes aí. Tudo isso foi hoje, viu? É. Olha aí, pessoal da SEB. Olha aí, pessoal da SEB. E aí E aí E aí E aí